Mas o que está acontecendo aqui, eu não entendi nada, eu estou mais perdido que fã da EA procurando um lançamento de qualidade, eu vou pedir ajuda para o pai de todos aqui. Ok, eu achei que esse trailer ia me deixar mais a par do jogo, mas eu me senti nas aulas de cálculo, onde cada vez mais coisas o professor mostra para a gente, menos eu entendia. Professor Kojima, eu tenho uma dúvida, qual parte meu jovem? A parte que você começa a fazer esse jogo, Death Stranding é um game do gênero mais que porra é essa, feito pelo alienígena Kojima, porque a mente desse cara não é muito brincadeira, eu acho que o Zuckerberg deve saber a identidade dele, deve ser algum primo, algo do tipo. No novo trailer nós temos Sam, ou chamem de Daryl, como quiser, na verdade né, ninguém fala Daniel Radcliffe, é Harry Potter mano, então é Daryl. Enfim, esse trailer ele começa conversando com a veinha que é a presidente dos Estados Unidos, que está meio que já no pezinho na cova, e ela fala sobre reconstruir um país de volta, mas o Senna meio que não quer isso né, ele fala que não precisa de um país, ancap socialista, vai pra Cuba veinha. Mas peraí, peraí, a gente veio falar aqui sobre tudo sobre o Death Stranding e a história do jogo até agora, e o meu objetivo aqui é falar sobre os acontecimentos, tudo o que aconteceu até agora, as gameplays, as mecânicas, o que esperar, e vamos fazer um mega compilado aqui sobre a história do game, eu não vou adentrar profundamente em teorias ok, mas eu vou fazer meio que um resumo da história do que sabemos até agora, e achamos que sabemos até agora. Então antes de a gente entrar, deixa seu like, mesmo se você estiver em outra dimensão, chega aí e dá um like, se inscreve no canal, e vamos adentrar essa loucura chamada Death Stranding. O personagem do jogo é Sam Porter Bridges, ou Daryl, e ele trabalha como entregador para uma companhia, tipo Correios mais ou menos, só que nesse mundo hostil do Death Stranding, só ia dar destinatário ausente, ele trabalha para uma empresa chamada Bridges, que leva a crer que mais ou menos é algo relacionado a família dele, porque a empresa leva o mesmo sobrenome dele, e é uma empresa que parece ser uma empresa bem tecnológica e grande. Mas peraí amigo, primeiro vamos para a origem, e quando eu falo origem, é certamente a origem de tudo mesmo, tudo foi criado com uma explosão, que deu nascimento ao espaço, tempo, outra explosão que colocou o planeta em órbita, outra deu nascimento à vida, que conhecemos e tem a última explosão, essa explosão será a última, que está relacionada com os acontecimentos do game. Eu não acredito que tiveram quatro explosões, mais ou menos isso dá um paradigma de como foi criado o próprio universo, a primeira explosão, o Big Bang, a segunda explosão, a colisão de planetas para formar o sistema solar e órbita, e a terceira explosão, que deu a vida, pode ser algum meteoro, que existem várias teorias, que a primeira origem da vida surgiu vindo de meteoros, então, pode ser essas três explosões, e a quarta, que é esse evento que está acontecendo muito louco aqui. E agora o mundo meio que está tentando se reerguer, derrotar esses bichinhos estranhos aí que aparecem, pelo menos é o que a Bridges acredita, ela quer fazer as cidades da América Great Again, no estilo de Trump, porque é quase fazer um muro para os bichos, só que não, mas aqui não, não se sabe se reunir as cidades da América seria algo como juntar forças para derrotar esses bichos estranhos, ou simplesmente reunir as cidades que agora estão na América, visto que parece que ocorreu um bug temporal ali, onde várias cidades estão localizadas ali junto com a América, porque vários trechos mostram como se o personagem estivesse em outros lugares do mundo, cara, então, tem essa doideira de teoria aí. Mas, por enquanto, aqui nós temos o protagonista, o Sam. Ele tem algo diferente que poucos ali têm, que é meio que uma espécie de Dom, podemos dizer, que se chama Dooms, e parece que seja lá o que for, isso tem níveis, como se fosse uma doença, e isso meio que permite o Sam sentir a presença dos ETs malucos, ou seja lá o que for, esses bichos que são chamados de BT. Essa parada de Doom, a Fragile, que é outra personagem que aparece, ela também parece ter, só que parece que é num nível mais avançado que o Sam tem. Talvez ela possa enxergar os bichos enquanto ele só consegue sentir, não sei. E eu também levo os fortes indícios aí que aquele bebezinho cuti-cuti do Bridget Baby também tem esse Dom aí, visto que ele meio que serve de aparato para poder conseguir enxergar os capirotos todos. Também o nome Bridget Baby, que é o bebê ponte, que é em tradução, é algo que mostra que ele faz uma ponte, uma ligação entre mundos. Talvez entre espaço-tempo, dimensões, ou aquelas coisas que vai bugar a mente de todo mundo, e que tem que ter uma teoria focada só nisso com essas informações futuramente. Sam, ele trabalha pegando corpos para Bridget por algum motivo. Os inimigos também estão atrás desses corpos, a gente não sabe muito o que é e pra que precisa coletar esses corpos ainda. Nada indica muito, claro, para nós. Os BT, que são esses bichos aí, que eu gosto de chamar os bichos tudo, eles parecem seres atemporais de outra dimensão. Bem, como funciona uma dimensão? Nós somos seres tridimensionais, né? Nós podemos ver três dimensões, embora sejam provados que existem mais, mas a gente só consegue enxergar três. A primeira dimensão seria um ponto, é apenas um ponto que ela não tem duas estruturas, não tem altura e largura, por exemplo. Então, um ser que seria unidimensional, que só vê um ponto, ele não conseguiria, por exemplo, enxergar para os lados. Então, quem enxerga para os lados, enxergaria esse ponto, esse ser unidimensional. Mas o unidimensional não enxerga os seres bidimensionais. Mesma coisa, o ser tridimensional, que a gente enxerga altura, largura, volume, espaço. A gente consegue enxergar seres dimensionais que estariam no plano. Mas, se a gente, por exemplo, olhasse um pedaço de papel, vamos por exemplo aqui, que é como se fosse bidimensional, o papel, ele não conseguiria ver profundidade, cima, baixo, e não conseguiria enxergar a gente que é tridimensional. Então, mais ou menos, eu entendo que esses seres é algo acima de outras dimensões que a gente não consegue ver. Por isso, né, algumas pessoas conseguem, e os bebês conseguem, que os bebês meio que conseguem ter alguma ligação louca com essas dimensões, que são usadas justamente para poder identificar esses BTs doidão da vida. Me dá um diploma de física, please. Bem, é mais que mostrado que esses bebês, eles têm sim uma forma de navegar entre as dimensões, onde as estrelas mostram o bebê aparecendo e sumindo com as mãozinhas dele, como se fosse realmente um desses monstros. Então, esse bebê consegue fazer isso, só que os bebês não parecem ser do mal, pelo menos não inicialmente. E assim, né, graças a um aparato tecnológico que conecta esses bebês àqueles cataventoszinhos ali, o personagem consegue ver aqueles bichos bizarros e estranhos que parecem ter um cordão umbilical. E esses monstros têm um efeito curioso, eles gostam de devorar pessoas ou arrastar as pessoas, e eles possuem aquele líquido estranho, aquela tinta preta, que é como se fosse um efeito colateral da existência daquilo, que pega e devora as pessoas arrastando elas para um outro plano. Isso acontece em uma explosão chamada Void Out, ou seja, toda vez que isso acontece com alguém, esse bicho pega alguém, uma cratera gigantemente em forma de explosão é formada. Mas o nosso personagem, o Sam, ele não morre. Graças a esse bebê, ele pode morrer, que meio que leva ele para um outro lugar, e essa morte faz ele voltar ao plano anterior que ele estava, possivelmente à mesma dimensão que ele estava. O bebê, inclusive, fica dentro do estômago dele quando ele muda dessa dimensão, no caso da morte, e faz aquele estalinho com um beijo muito fofinho, que traz o personagem de volta. Ele até vomita uma gosma preta com os insetos, que é meio que como mostrasse um efeito colateral ali dessa exposição a uma outra dimensão. Inclusive, esse efeito colateral, ele cospe os bichinhos chamados Cryptobiote, que eu vou falar deles daqui a pouco. Também tem um efeito chamado Time Fall, que é quando esses monstros ali se aproximam, as coisas começam a distorcer o tempo e avançar o tempo de uma forma muito absurdamente rápida, fazendo as plantas crescerem, as pessoas envelhecerem. Mas, esse bichinho, Cryptobiote, que ele vomita, ele também pode ser comido pelas pessoas. Olha que doideira, delícia, né? E assim, elas não são afetadas por essa distorção temporal, o que me leva ainda a crer que esses bichinhos aí pertencem às dimensões desses bichos aí. Então, acaba que você ingerindo eles e misturando com o seu corpo por um período limitado, você não fica exposto a esse avanço do tempo. E o nosso personagem, o Sam, ele parece ser imune a isso sem comer esse inseto. Outra coisa é a ligação do bebê com o Sam. Parece que eles são unidos pelos mesmos cordões umbilical. Dizem que podem ser a mesma pessoa, talvez um clone de versões de realidades diferentes do mesmo personagem, ou simplesmente uma espécie de experimento que foi feito pra tentar criar algo que possa combater esses seres. E usou ali o próprio corpo do Sam para poder criar esse bebê. Em algum momento, o Sam pode ser arrastado pelos BT, que levam ele a outro local. Sim, esse local se chama Hades. E tem até um easter egg meu, é só você dar um zoom que você vai ver. Local que parece até uma segunda guerra. E aqui é onde as coisas que o espaço e tempo convergem de forma muito estranha. Coisas vão surgindo e sumindo, velho. Em partículas muito estranhas, coisas que aquele líquido preto faz. Engraçado que sempre que ocorre dos personagens que está nesse local, o Sam e o amigo dele, o Deadman, ambos estão com o bebê. Então mostra que o bebê que protege e consegue mantê-los vivos mesmo mudando de plano. O Cliff é um dos antagonistas. Ele pode ter sido um Bridge Baby no passado. Mas ele tem poderes. E sempre está cheio dessas tintas pretas dele vindo pelos olhos, saindo por tudo quanto é canto, mano. Eu acredito que ele não é nada mais do que uma marionete desses bichos. Ele tem poder de desintegrar as coisas, como ele desentrega o capacete dele. Está sempre acompanhado de um escapanga louco, além de estar fortemente armado. E ele pode transitar entre os mundos sem problemas nenhum. E ele parece querer matar os bebês, visto como ele fala com um no trailer novo aí, cheio de sangue na cara. Higgs, ainda não sei se... Ainda não dá para afirmar se são universos alternativos ou dimensões paralelas. Mas, eu acharia bem possível e plausível, no meio dessa loucura toda de dimensões, o Higgs ser uma versão do mal do Sam em algum universo paralelo. Porque eles são muito parecidos, cara. Até nos poderes e no jeito de se vestir. E sem contar que ambos carregam um bebê. Mas tudo mostra que existem mais de um Bridge Baby. Então, o Higgs usa o bebê dele ali numa luz vermelha de outra forma. E aquela sua máscara de ouro aí pode controlar aquela tinta ali gerada pelos BT. Ao mesmo tempo, ele parece ser aliado desses bichos. Então, provavelmente ele é o mais vilão que o Cliff, que parece que está sendo controlado. E ele ainda pertence a um grupo separatista chamado Homodemens, que se opõe às Cidades Unidas da América. E ele captula até a Fragile, que é da Fragile Express, que é a menininha lá do começo, que também tem os poderes do Dooms. E é risco dizer que o jogo tem várias instituições aí bem diferentes umas das outras com objetivos diferentes. A da Fragile Express é só uma delas. A Demis é outra e por aí vai. Temos a Mama, que quase não mostra muito sobre ela. Que eu acho ela muito fofinha. E ela parece interagir com as criaturas de outra dimensão. Não parecem ser os BTs, cara. Mas ela mostra ela interagindo com os seres que parecem meio que semi-invisível. Usando aquele catavento. E mostra ela até recebendo um bebê de outra dimensão ali. Totalmente bugado, né? Sem forma humana ali ainda. Mostra. Então, pelo apelido dela, parece que ela é responsável por conseguir ou gerar ou acesso a esses bebês de alguma forma. Aí eu fiquei pensando. Será que existem seres humanos naquela dimensão lá da Segunda Guerra que entram em contato com os seres dessa dimensão e dão seus bebês pra cá pra poder ajudar essa dimensão? E ao mesmo tempo essa dimensão ajudar aquela dimensão? E a cabeça vai explodir. Deadman, que é o personagem do Guilherme Del Toro, né? Que tá por trás também da criação do jogo. É um amigo da Bridge e do Sam. E provavelmente parece que vai ser um alívio cômico da série. Ele viaja no passado dos trailers. E mostra ele viajando ali justamente com o bebê sendo perseguido pelo Cliff. Hartman, que não tem quase nada sobre ele. Muito possivelmente ele é um cientista, pesquisador. Que faz as paradas tecnológicas ali pra Bridge. Die Hartman, que é o líder da Bridge. Que usa essa máscara muito bizonha. E que dá comandos ali pro Sam. E tem a Emily, que parece ter uma relação muito forte com o protagonista. Mas nada é mais falado ali. Eu sei que ela chora sangue. Pelos olhos. Não é pelo jeito que as mulheres choram sangue. Então é muito estranha. O Sam também tem uma família que mostra na foto ali o rosto. O rosto da mulher dele, se eu não me engano, apagado. Eu fiquei pensando se poderia ser a Amelie. Talvez possa ser. Bem, a história é algo que envolve múltiplas realidades. Tempos, espaços convolutos. Que faz a cabeça de qualquer um, menos do Kojimana. Ficar louco. Também mostra muito sobre criar conexões. E Cliff ali fala sobre criar conexões com o outro lado. É como se alguém até acendesse o cigarro pra ele. Pra mim é realmente outra realidade em conflito também. Que conseguem trocar informações um lado com o outro. Isso me deu um pequeno sentimento daquele universo de Dark Souls. Cada mundo é o seu mundo. Mas uma pessoa pode transitar até outro mundo pra ajudar. Eu imaginei que acontece de forma parecida com isso aqui. Só que menos direta, né? Que tem no Dark Souls. Bem, agora vamos pra gameplay. A gente tem o foco que está menos ocorrendo aqui. Por causa dessas grandes loucuras. E poucas coisas eram mostradas. Mostrou muito o Walking Simulator nos primeiros trailers. Mas o último trailer mostrou um pouco mais sobre esse combate. Primeiro que o personagem agora tem uma motinha, né? Agora a gente pode andar de moto. Que mostra que o mapa vai ser visivelmente grande. Porque precisa de um meio de movimentação rápido. E podemos ver pequenas bases de inimigos. Que possivelmente podemos tomar ou explorar. Tem mecânicas de stealth. Visto que em muitos momentos você está super desvantagem. Mas também tem o combate corpo a corpo. Que parece que está muito polidinho, cara. Eu achei bom esse combate. A movimentação está realista. Está show de bola. E também tem momentos de tiros em terceira pessoa. Então nem sempre a gente vai estar desarmado. Ou fugindo dos bichinhos. Há um menu radial também para atalhos de itens rápidos. Que servem para auxiliar mais ou menos para você transitar pelo mapa. Tem por exemplo a escada. Que você tira da mochila. Que serve para você alcançar pontos que você não alcança. Ou atravessar penhascos, por exemplo. Nada no nível do cavalo de Skyrim que sobe qualquer coisa. Mas tem a escadinha. E também tem até a corda que você pode usar para poder descer. Penhascos. Tem vários uptrechos que vai ajudar na exploração do mundo. Naquela mochilinha ali do Sam. Inclusive durante a luta, cara. O inimigo bate no Sam. E dropa um pedaço de alguma coisa na mochila dele. Então ele vai lá. Ele volta. Meio que desvia. E pega de volta aquilo ali. Poderia ser importante. Ele também consegue bater com a própria mochilinha ali. Que é interessante. Não sei se isso quebra. Mas pode. Então tem que tomar cuidado também. Que pelo visto danos. Se você tomar danos de inimigo. Você pode dropar coisas importantes. E tem que voltar para buscar. E você está ferrado. E bem. Basicamente é tudo isso que temos até agora. Eu acho que eu consegui explicar da melhor forma possível. Mais informações. E se vocês quiserem teoria. Deixe aí nos comentários para eu saber. Beleza? Não esqueça de dropar o comentário aí. Para nós saber. Mesmo que você não esteja nessa dimensão. Então é nóis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E fui.